Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo da capinha para o botão de fogão no modelo de sininho. Os materiais eu estarei colocando na descrição do vídeo. Peço desde já que se vocês gostarem do conteúdo, não esqueçam de estar se inscrevendo no meu canal, curtindo, compartilhando, divulgando nos grupos, com os amigos, com as amigas. Que Deus abençoe as mãos, as produções, as vendas de todos. Vamos dar início agora ao passo a passo. Vou utilizar aqui o fio de polipropileno, porque eu gostei da cor, que ele tem uma tonalidade dourada. A espessura dele é compatível com a agulha de 1,75 ou 2 milímetros, tá? Esse aqui é o princesa, ok? Eu vou trabalhar aqui com a agulha de 2 milímetros. Então aqui, vou fazer um nozinho aqui. Meu ponto é muito apertado, pra trabalhar com a linha que escorrega, com o fio que escorrega é mais difícil. Vou fazer aqui seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu venho aqui na primeira correntinha e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Aqui dentro, eu vou fazer dez pontos baixos, tá? Começando aqui, é nessa contagem aqui. Um, e já vou escondendo aqui a minha sobrinha de linha, de fio. Dois, três, vou fazendo meus dez pontos baixos aqui e já retorno. Fiz aqui meus dez pontos baixos, escondendo aqui a minha sobra de fio. Vou queimar só pra esconder essa pontinha aqui. Prontinha, eu queimei a pontinha que tava saindo aqui, sobrando. Aí eu venho dentro do primeiro ponto baixo aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Eu vou subir aqui cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou virar aqui a minha argolinha do lado avesso e dentro desse mesmo pontinho baixo aqui, eu fecho com um ponto baixíssimo. Vou subir duas correntinhas, só pra dar altura aqui de um ponto alto, eu faço duas correntinhas só. E pra mim, ele já dá altura aqui. Viro novamente aqui pelo lado direito e dentro dessa minha argolinha aqui, eu vou fazer sete pontos altos, mas contando com essas duas correntinhas que eu subi, tá? Dentro da argolinha, sete pontos altos. Pronto, eu tenho sete pontos altos aqui, eu vou fazer duas correntinhas e novamente sete pontos altos, cada um em um ponto de base. Então, essas duas correntinhas que eu subi, vai fazer a vez de um ponto alto. E vou fazendo ponto sobre ponto aqui, até o finalzinho aqui da minha carreira. Pronto, eu fiz sete pontos altos, agora eu vou fazer na próxima carreira um aumento em cada ponta, ficando com nove pontos altos. Então, eu subo duas correntes pra dar altura de um ponto alto, no mesmo ponto de base, eu faço mais um ponto alto. Agora, eu vou fazendo ponto sobre ponto, até a penúltima carreira. Na última, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto de base, ok? Ficando com nove. Pronto, fiquei com nove pontos altos e vou subir duas correntes novamente, fazendo uma vez de um ponto alto pra dar altura. Viro o meu trabalho e vou fazendo ponto sobre ponto, ponto alto sobre ponto alto, ficando com nove pontos altos novamente. Pronto, fiquei com nove pontos altos aqui, agora eu faço a nossa última carreira, tá? Faço duas correntes pra dar altura de um ponto alto, viro, eu vou finalizar exatamente na parte certa, né? Que é a parte direita do trabalho, faço mais um ponto alto aqui, junto com as duas correntinhas que eu subi. Agora, eu faço uma corrente, um ponto alto, cada um em um ponto de base, tá? Uma corrente, um ponto alto, 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 uma corrente, um ponto alto. Agora, eu faço assim, ó, uma corrente e dois pontos altos juntos no último pontinho da minha base, sem botar correntinha nenhuma, da mesma maneira que eu iniciei, tá? Pronto. Agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos em volta, quando chegar aqui nessa pontinha aqui, aí eu vou colocar a minha pérola de número cinco. Então, eu finalizei aqui, eu faço uma correntinha e vou fazendo de dois em dois pontos baixos aqui, eu vou ficar com dez pontos baixos aqui, Que vai ser onde a gente vai descer a base do botão do fogão, tá? Então, a gente fica com dez aqui, dez aqui e preenche aqui o restante dos pontos, tá? Então, eu venho aqui na lateral e faço dois pontos baixos nesse meio ponto, nesse meio ponto alto da lateral. Vou fazer aqui dois pontos baixos, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e aqui nessa, nove, dez. Então, eu tenho dez pontos baixos aqui na lateral. Chegando aqui na argolinha, eu vou pegando a argolinha de trás desse meu ponto baixo e vou preenchendo com dez pontos baixos. Ele vai dar uma curvadinha, mas não tem problema. Fazer dez pontos baixos pegando a argolinha de trás, mais dez pontos largos, tá? Sem apertar o ponto. Pronto, eu fiz meus dez pontos baixos aqui pegando a argolinha de trás, ele vai dar essa leve curvadinha, mas não tem problema que depois que a gente colocar o lacinho, ele vai voltar pro lugar, tá? E não fica feio, ele dando essa curvadinha aqui não fica feio. Então, eu vou fazer a mesma coisa desse lado, o que eu fiz desse lado de cá, tá? Começando por aqui, fazendo dois pontos baixos aqui nesse ponto. E vou preenchendo aqui com dez pontos baixos, tá? Cada um em um pontinho da lateral. Então, eu fiz assim, fiz dez pontos baixos aqui na lateral. E tem o meu pontinho aqui, esse ponto alto, como aqui eu fiz uma correntinha e iniciei os pontos baixos, eu vou fazer um ponto baixo bem aqui no cantinho da minha correntinha aqui que eu subi, né? Das duas correntinhas que eu subi, fazendo a vez de um ponto alto. Então, aqui eu faço um ponto baixo. E nesse ponto alto aqui, eu também faço um ponto baixo nele, que ele faz aquele biquinho do sino, né? Aquele biquinho na lateral. Aqui dentro, eu vou fazer dois pontos baixos. Eu não faço nenhum ponto nesse ponto alto aqui, tá? E vou fazer dois pontos baixos aqui dentro. Dois pontos baixos aqui dentro. Aí, fica assim. Eu vou contar um ponto alto, dois, três, quatro, cinco. Nesse sexto aqui, eu vou fazer dois pontos baixos. Dou uma largadinha. Pego a minha argola. Pego uma agulha mais fina. Vou introduzir aqui dentro da minha pérola. Aliás, né? E vou puxar. Vou puxar ela aqui, ó. Tá vendo? Puxei. Volto com a minha agulha aqui, número de dois milímetros de novo. Dou uma apertadinha. E já vou pro próximo espacinho aqui, que é o... Esse aqui é o sexto ponto alto. Vou aqui no intervalinho, faço mais dois pontos baixos. Um. Já prendi aqui a minha pérola. Dois. E continuo fazendo ponto baixo. Dois pontos baixos em cada espacinho. Ele vai ficar centralizado, tá? Então, faço dois pontos baixos no espacinho. Mais dois pontos baixos no espacinho. Faço um ponto baixo aqui, que é nesse meu ponto alto. E aqui, onde eu subi uma correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Pronto. Quem quiser utilizar pra aplicação, é só fazer o lacinho e já está pronto, tá? Vou cortar. E vou queimar aqui... A minha sobra. Tá? Eu fiz duas correntinhas. Jogo ele aqui lá pra trás. Tento puxar o máximo aqui, ó. Meu nozinho, ele passou lá pra trás. No mais uma... Cortadinha. Coloco aqui nessa posição. Pronto. Tá pronto. Tá? Agora, a gente vai descer a base pro botão. Aqui, pelo lado avesso, nós temos essas argolinhas aqui. Que se a gente contar no total, vão dar dez. Então, eu vou fazer assim. Dez pontos altos aqui. Dez pontos altos aqui. Pegando essa argolinha aqui. A gente pode até pegar uma agulha mais fina e puxando, ó. Pra ele já ir dando uma largadinha aqui na alça, tá? A gente vai puxando e vai fazendo um ponto alto. Vai puxando e fazendo um ponto alto. Então, a gente fica assim. Dez aqui. Dez aqui. Treze pontos altos aqui. A gente vai ter que pular. Pode fazer dois. Pula um. Dois. Pula um. A gente vai contando, tá? Ou faz três. Pula um. A gente vai contando. Então, a gente tem que ficar com dez aqui. Dez aqui. Treze aqui. E um aqui. Que é pra ele não ficar com espaço muito vago. A gente pega qualquer argolinha aqui, ó. Dessa parte aqui. E faz um ponto alto. Que aí vai ficar dez com dez, vinte. Com mais treze, trinta e três. E com um, trinta e quatro. Tá bom? Então, aqui com a minha linha preta. Eu já dei um nozinho aqui. E aqui. Eu vou subir duas correntes aqui. Pra dar altura de um ponto alto, tá? Subo duas. E vou aqui na próxima argolinha. E já faço aqui mais um ponto alto. Vou fazendo ponto alto por essas argolinhas aqui. Ó, nem precisei puxar. E eu já tô conseguindo fazer aqui. Tá? Vou fazendo aqui dez pontos altos. Pronto. Fiz dez pontos altos na lateral aqui. Agora, eu venho pra essa parte de cá. Aí, aqui, pegando essa argolinha aqui. Eu vou fazer assim, ó. Um, dois. Pulo um. Três, quatro. Pulo um. Cinco, seis. Pulo um. Faço sete. Fiz aqui sete pontos altos. Aqui, eu vou pular esse aqui. Que tá colado aqui com a pérola. Eu vou fazer. Um, dois. Pulo um. Três, quatro. Pulo um. Cinco, seis. Que aí, vão ficar treze pontos altos aqui. Essa argolinha aqui que eu pego, tá vendo? Aqui é o ponto baixo. Essa argolinha aqui de trás que eu pego. Aqui, ó. Essa aqui, tá? Então, aqui eu tenho treze pontos altos. Agora, eu vou fazer dez aqui, pegando essa argolinha. E um aqui, nesse meinho aqui da alcinha aqui do sino, tá? Da argolinha. Aqui é onde eu queimei. Vou mostrar pra vocês. Eu não pego nada. Porque a gente pode correr o risco de pegar justamente na alça do... Que nós queimamos e acabar soltando. Então, eu vou começar aqui. Nessa argolinha aqui, tá? Queimei aqui, e aqui eu não faço nada. Eu vou começar por aqui. Essa alcinha aqui que eu vou pegar. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu paro um instantinho e mostro pra não ficar dúvidas. Aqui, ó. Então, eu tenho dez pontos altos aqui certinho. Aí, eu faço um. Aqui, ó. A argolinha tá aqui. Eu abaixo a argolinha. Faço um aqui. Só pra esse espaço não ficar vago. E venho aqui aonde eu iniciei. Com as duas correntes. E fecho aqui com ponto baixíssimo. Pronto. Eu já tenho aqui... Trinta e quatro pontos altos. É só ajeitar assim. Tá? Eu tenho trinta e quatro pontos altos aqui em volta dele ponto. Então, eu vou subir duas correntes. E fazer mais três carreiras com ponto sobre ponto. Tá? Vou fazer fora de vídeo. Porque aqui não tem segredo. É só ponto sobre ponto. Chega aqui. Faço ponto baixíssimo. Sobe mais duas correntinhas. Fazendo a vez de um ponto alto. Quem quiser pode subir três correntinhas. E são quatro carreiras. Então, uma já está pronta. Vou fazer as três fora de vídeo. Já finalizei aqui as minhas quatro carreiras com trinta e quatro pontos altos cada carreira. Já adiantei o lastex. Aí, venho aqui, onde eu iniciei o meu ponto. E puxo os lastex lá pra trás. Eu pego a outra ponta, onde eu comecei a iniciar a passagem do lastex. Puxo. Vejo aqui, mais ou menos, pra ele não ficar muito largo. Corto. Aí, eu amarro. Aperto bem. E corto a pontinha aqui, a sobra. Essa agulha que eu passei o fio, né? De prolipopileno pela pérola. É esse aqui, ó. Um e vinte e cinco. Quem tiver de um milímetro também consegue. Tem que ser bem fininha, tá? A pontinha dela. Então, essa sobrinha aqui de linha, eu jogo aqui pra trás. Puxo até o nozinho. Vem pela parte de dentro do trabalho. E vou passando aqui por entre os pontos. Pronto. E a base já tá pronta. Agora, a gente vai fazer o lacinho pra aplicar. O mini lacinho, eu vou fazer na tonalidade vermelha. Quem quiser fazer na tonalidade amarela, pode fazer. Quem quiser fazer na tonalidade branca, pode fazer, tá? Eu fiz todos eles vermelho. E vou dar sequência aqui. É um mini lacinho. Quem quiser fazer o pano de prato também, uma ideia, tá? Quiser fazer o pano de prato pra fazer o jogo, pode fazer o barradinho vermelho. Um barradinho. E faz aplicações, assim, ó. Colocar assim, uma do lado da outra, né? Faz assim e aplica a base no pano de prato. Aqui é só a gente ajeitar, que ele vai tomando forma. Então, aqui, tex 295. Continuando com a agulha aqui de 2 milímetros, tá? Eu vou fazer aqui o nozinho, né? Prender. Prender. Aqui, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3. Fiz aqui 5 correntes. Eu venho na primeira correntinha. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Aqui dentro da minha argolinha, eu vou fazer aqui 8 pontos baixos, tá? 1. Já tô escondendo aqui minha sobrinha de linha. 2. Fiz aqui 8 pontos baixos dentro da minha argolinha. Eu venho aqui no primeiro ponto baixo. Fecho com um ponto baixíssimo. Eu pego a argolinha de trás aqui do ponto baixo. E vou subir 6 correntinhas. 1, 2, 3. Pronto. Subi 6 correntinhas. Eu venho aqui na primeira correntinha aqui. Fecho com um ponto baixíssimo. Ai, dá uma enroscadinha aqui. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Fechei com um ponto baixíssimo. Eu entro dentro da minha argolinha, eu vou fazer novamente 8 pontos baixos. Conta na parte dessa, 8 com mais 7 pontos baixos com essa 8. 2. Nossa, hoje tá demais, hein? 1, 2, 3, 4. Pronto. Fiz 8 pontos baixos aqui. Eu venho bem nessa parte aqui. É no meinho aqui do lacinho. E fecho aqui com um ponto baixíssimo. Bem no meinho, tá? Aqui eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. E faço ponto baixíssimo na argolinha, contando aqui a segunda correntinha aqui. Faço ponto baixíssimo, fazendo um ponto baixíssimo. O segundo ponto baixíssimo. E o terceiro ponto baixíssimo. Eu venho aqui na mesma base, faço ponto baixíssimo e mais 4 correntinhas. 2, 3, 4. Novamente, na segunda correntinha, faço ponto baixíssimo. Na próxima, mais um ponto baixíssimo. E na última correntinha, mais um ponto baixíssimo. Eu venho tudo na mesma base aqui, tá? Fecho com ponto baixíssimo. Duas correntes e corto a minha linha. Pronto, cortei minha linha. Eu venho aqui na mesma base, onde eu iniciei. A parte de baixo do laço. Jogo aqui a minha sobra de linha e puxo ele lá pra trás. Aqui o nozinho já apareceu aqui na parte de trás aqui do meu trabalho. Eu só escondo aqui. Pego qualquer pontinha aqui, qualquer argolinha. E vou esconder aqui essa linha pra gente cortar. Pode ser até essa aqui. Puxo, corto. Pronto. Lá sim, tá pronto. Eu colo com cola quente. Lembrando que essa linha aqui não pode nem encostar o ferro, nem pensar. Se vazar um pouquinho de cola quente, como aconteceu quando eu fui colar os outros, eu venho com a ponta do ferro e só vou passando em volta assim, só pra poder tirar o vestígio de cola, tá? Então, eu vou colar aqui e já retorno pra finalizar o vídeo. Prontinho. Tá encerrado o vídeo da capinha pra botão de fogão no modelo sininho. Quem acompanhou o vídeo até aqui, desde já eu agradeço, tá? Me siga nas redes sociais. TikTok, Josiane Souza Arte em Crochê. Na minha página do Facebook também, Josiane Souza Arte em Crochê. E no Instagram, Josiane Arte em Crochê, tá? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, um abraço. A todos, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.